emissoras do dia. André Nidani, um produtor musical, morreu aos oitenta e seis anos no Rio. O músico e produtor tinha câncer e estava internado na casa de saúde de São Vicente, na Gáfia. Ele foi um dos mais importantes executivos da indústria fonográfica, contribuiu pro desenvolvimento da música no Brasil e descobriu grandes cantores. O jornalista Clóvis Rossi também morreu em São Paulo aos setenta e seis anos. Ele esteve internado no hospital Albert Einstein por causa de um problema no coração. Clóvis Rossi mantinha a coluna na Folha de São Paulo e também trabalhou no estado de São Paulo e no Jornal do Brasil. Bolsonaro afirma que demitirá presidente dos Correios por agir como sindicalista. O presidente ainda não definiu o substituto do general Juarez Cunha à frente da estatal. Cunha já se manifestou a favor de manter os Correios como empresa pública. Acionistas da Net Shoes aprovam venda para a Magazine Luiza. A empresa especializada na venda de artigos esportivos na internet abriu capital na Bolsa de Nova Iorque em dois mil e dezessete e passou a enfrentar dificuldades financeiras. hoje temos a estreia do Brasil na Copa América. Eh o jogo vai ser aqui no Morumbi em São Paulo. Eh hoje às nove e meia da noite horário de Brasília. A provável escalação nós temos Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Tiago Silva e Felipe Luiz, Cacemiro e Alain, eh David Neres, Coutinho e Richarlison e também Firmino. O técnico é o Tite. O desfalque fica por Arthur, uma pancada no joelho direito e Neymar que foi cortado da Copa América devido a um problema no tornozelo. A transmissão você consegue acompanhar o jogo pela TV Globo com narração de Galvão Bueno, comentários de Casa Grande e Júnior e reportagens de Tino Marcos. Sport TV também vai passar com narração de Milton Leite e comentários de Muricy Ramalho e Maurício Noriega. Reportagens de Eric Faria e também no Globo Esporte ponto com onde você consegue ver em tempo real eh a partir das oito horas da noite. Na Inglaterra a publicidade não pode mais reforçar estereótipos de gênero. As empresas tiveram seis meses pra se adaptar às novas normas do setor. Para o órgão há evidências de que a publicidade com padrões limitados de como homens e mulheres devem se comportar podem restringir as escolhas e inspirações e oportunidades de crianças jovens e adultos e que isso tem efeito na desigualdade de renda. Os gêneros e anúncios podem causar desigualdade em uma sociedade com custos para todos. Foi o que disse em um comunicado o chefe da ASA que é a autoridade de padrões de anúncios da Inglaterra. O nome dele é Guy Parker. ou seja, não, de acordo com essas regras, não se pode mais falar que o corpo ideal é aquele corpo atlético magro. Isso quer dizer que você pode tirar suas próprias conclusões na real, tá? A ideia é essa. Então assim, você não pode dizer que o seu corpo de praia tem que ser sarado. A ideia é exatamente oposto. Qualquer corpo é corpo. Em homenagem a essa notícia, a gente toca aqui na programação, Megan Trainor com